No vídeo anterior a esse, a gente falou sobre SQL. Eu dei uma introdução ao SQL. E esse vídeo, ele está dando continuidade. Então, eu recomendo que você assista o anterior se você não viu. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na graduação da Unicamp. E esse vídeo vai mostrar mais especificamente o comando SELECT do SQL. Então, no vídeo passado a gente viu que existe, como a gente usa comandos do SQL. Primeiro apresentamos o SQL, depois como temos comandos para inserir dados no banco e para criar o esquema das tabelas e depois para inserir dados. E a gente deu uma pequena breve introdução ao SELECT, que é o comando que eu falei que permite acesso a dados. Então, o SELECT é o comando, ele vai ser praticamente provavelmente o comando mais usado por você para acessar dados no banco. E ele tem várias configurações diferentes, a gente vai gastar mais de um vídeo estudando as N possibilidades que você tem para fazer coisas fantásticas usando esse comando que eu acho que ele é poderoso e elegante. Tá certo? Vamos começar dando uma primeira olhada nesse comando. Então, você tem o SELECT aqui. Aí, logo depois do SELECT, você vai dizer o que você quer que ele mostre. Se você botar um asterisco, que eu mostrei isso no vídeo passado, ele vai mostrar todas as colunas da tabela. Se você, você pode listar os campos que você quer ver também. A gente vai ver isso daqui a pouco. O FROM é de que tabela você quer que ele tire os dados. E o WHERE é uma condição de seleção, de filtragem dos dados que vão ser apresentados. A gente vai detalhar cada um deles agora. Então, vamos imaginar que eu tenho essa tabela dos táxis, que é aquela tabela que a gente está vendo aqui nesse estudo. E que eu faço o seguinte comando. SELECT, MARCA, MODELO FROM TAXI. O que que acontece? Bom, o que vai acontecer é um recorte vertical. A gente chama, em termos técnicos, do modelo relacional de projeção. Depois a gente vai ver o modelo formal da projeção. A ideia da projeção é que você vai fazer um recorte dos atributos que você quer da relação. Nesse caso, a marca e o modelo. E aqui está dizendo que é da tabela táxis. Então, ele vai fazer isso aqui. Ele vai recortar essas duas colunas. E esse é o resultado. Alguém pode olhar isso aqui e dizer assim, André, eu prestei atenção na sua aula e tem uma inconsistência aí. Você consegue ver o que que é? Conseguiu? Então, a inconsistência é a seguinte. Quando eu apresentei o modelo relacional, eu disse que não pode haver duas tuplas iguais, idênticas, né? E se você olhar, essa tupla está idêntica a essa tupla, certo? Bom, isso nos mostra o seguinte. Vamos ver o que que acontece se eu fizer isso na prática. Ele vai mostrar essas duas tuplas. Então, eu vou trazer de volta aqui o notebook em Júpiter que eu introduzi no vídeo passado. Então, se não sabe do que eu estou falando, começa olhando os vídeos anteriores. Aí está aqui, olha. Select, marca, vírgula, modelo, frontaxi. E eu vou dar um play aqui, certo? E você vai ver que aqui também ele repete, olha. Ford, Fiesta, Ford, Fiesta. Então, André, está inconsistente com o modelo relacional. A questão básica é o seguinte. O SQL, ele relaxa alguns dos princípios do modelo relacional por questão de desempenho. E a gente vai estudar isso e eu vou mostrar para vocês que remover tuplas iguais, ele consome processamento. Então, a menos que vocês deixem de forma explícita, que depois eu vou mostrar como é que é, ele vai manter repetido. Então, ele não está exatamente 100% alinhado com o modelo abstrato relacional. A outra forma de você trabalhar é o que a gente chama de seleção ou select, né? Onde eu estabeleço uma condição aqui, como por exemplo, eu quero todos os táxis cujo ano de fabricação seja superior a 2000. O que ele vai fazer? Ele vai pegar somente aquelas linhas, eu vou dar uma olhada aqui, né? E pensa aí quais são as linhas que ele vai selecionar. Você acertou, ele vai pegar essas três. Então, o WHERE é uma cláusula que faz um recorte horizontal, né? Ele seleciona algumas linhas no meio de um dataset. E o resultado vai ser esse aqui, tá? Esse exercício a gente vai fazer na sala, tá? Ok. Deixa eu só, quem quiser ler o exercício, está aqui, tá? Se alguém quiser fazer em casa. Bom, a gente pode fazer uma condição com uma igualdade exata, mas a gente também pode fazer uma condição com uma igualdade aproximada, tá certo? Pra isso, a gente vai usar um tipo especial de expressão regular que o SQL tem. Esse tipo especial de expressão regular tem três coisas importantes aqui. O símbolo de percentual é usado toda vez que eu quero falar zero ou n caracteres quaisquer. Eu uso um percentual. O underscore, ele vai ser usado toda vez que eu quero dizer exatamente um caractere. Qualquer, mas exatamente um. E o igual é um caractere de escape, que geralmente quem está acostumado com o Python, JavaScript e C, é equivalente à contra barra, né? Então, por exemplo, vamos tentar dois desafios aqui. Eu queria que você tentasse me dizer assim, como você faria um select, aqui uma interrogação onde você vai botar a sua resposta. Onde eu faço todas as placas que começam com DK, você consegue? Ou então, todas as placas com o set na penúltima posição, consegue? Conseguiu? Então, olha só, no primeiro caso a gente vai ter DK percentual, então são todas as placas que começam com DK. E no segundo caso a gente tem qualquer começo, set underscore, que quer dizer um caractere depois do set. Sacou? Então a gente pode usar para fazer esse tipo de busca aproximada. Você pode testar essas coisas aqui no notebook. Elas estão aqui prontinhas para você testar e brincar com elas. Por exemplo, olha aqui está o Air, está vendo? Ano de fabricação, aquilo que a gente fez. Aqui tem o DK, aqui tem o set na penúltima casa. Você pode ir estudando as soluções e ir aprendendo. Agora, a gente vai falar sobre como a gente trabalha com mais de uma tabela. Porque na prática, dificilmente você vai querer ficar confinado em uma única tabela. Em geral, o que a gente faz é relacionar mais tabelas. E o Select sozinho permite que você faça isso. Como é que ele vai fazer? O primeiro passo de todos é que você vai estabelecer aqui no From, quais são as tabelas que você vai trabalhar. Você pode trabalhar com mais de uma e você pode colocar aqui elas separadas por vírgula. Porém, tem uma questão que você tem que prestar atenção para uma coisa, que é muito importante. Toda vez que você define tabelas, você tem que estabelecer uma estratégia de como elas vão se ligar. Está certo? Ah, André, mas e se eu não fizer isso? O que acontece? Se você não estabelecer uma estratégia de ligação entre as tabelas, ele vai fazer o que a gente chama de um produto cartesiano. Então, vamos imaginar um cenário onde eu coloquei tabela 1 e tabela 2 e não estabeleci uma estratégia de ligação. Então, eu quero que vocês dêem uma boa olhada nesse comando aqui. Eu dei um Select, eu defini cinco atributos que eu quero ver. Eu posso, na verdade, se eu quiser, colocar o nome do atributo prefixado pelo nome da tabela. Isso vai ser comum quando eu tenho mais de uma tabela, como a tabela de cliente e a tabela de corrida. Então, eu digo que esse ID é de cliente, esse nome é de cliente, esse ID é de corrida, essa placa é de corrida e essa data do pedido é de corrida. Note que eu, então, fiz um Select com duas tabelas e estou mostrando as colunas de ambas. Certo? Mas eu não estabeleci nenhum critério de como elas se ligam. Aqui eu escolhi a tabela de clientes e a tabela de corridas. O que ele vai fazer nesse caso? Bom, como eu não estabeleci nenhum critério, ele vai começar a fazer o produto cartesiano. Ou seja, ele vai pegar o primeiro registro da primeira tabela e combinar com todos da segunda. Como você está vendo aqui, esse é o resultado da primeira combinação. O segundo registro da primeira tabela e combinar com todos da segunda. O terceiro registro da primeira tabela e combinar com todos da segunda. Então, ele faz um produto cartesiano. Há algumas aplicações muito específicas que podem requerer um produto cartesiano, apesar de ser uma consulta rara. Em geral, o que você quer é estabelecer algum critério de relação entre as tabelas. Por exemplo, a gente pode querer fazer o que a gente chama de Join. O que vem a ser um Join? O termo Join genericamente indica uma forma de conectar duas tabelas segundo um certo critério. Então, toda vez que eu falo que eu quero fazer um Join, que seria uma junção em português, eu estou querendo fazer essa conexão entre as tabelas com um certo critério e não simplesmente com o produto cartesiano. Uma das formas de fazer isso é usando o Join implícito, que é um que vai ser deduzido pelo SQL a partir de uma expressão que você vai colocar no where. Então, você pode colocar no where, além de condições de filtragem, você pode colocar expressões de Join implícito. O que quer dizer isso? Quer dizer que você coloca uma expressão onde você diz que um ou mais atributos de uma tabela tem que atender uma condição a outra tabela. Por exemplo, o critério mais comum é o de igualdade. Então, eu posso dizer que um atributo da tabela 1 tem que ser igual a um atributo da tabela 2. Isso é um critério importante para associar duas tabelas, certo? Então, por exemplo, vamos voltar àquele exemplo que eu construí aqui com vocês, não é? Que ele gerou um produto cartesiano, ou seja, ele gerou essa tabela aqui embaixo, que é a mesma que a gente viu lá em cima, que é a do produto cartesiano. Olha o que que vai acontecer. Eu vou agora acrescentar o seguinte where. Where cliente.client.client.id é igual a corrida.client. Então, o que que eu estou fazendo? Note, eu tenho uma coluna aqui, client.id, que é do cliente. E eu tenho uma coluna client.id que é da corrida. O que eu estou dizendo é que o id de um tem que ser igual ao id do outro, tá? Então, olha só, esses dois caras atendem, tá vendo? Aqui, nessa linha aqui, o 1532 das Druba é igual ao de lá e o da Doriana é igual ao de lá. Então, tem uma forma de a gente interpretar o que aconteceu aqui? Tem sim uma forma de você interpretar. É, você está imaginando que eu estou querendo os clientes e as corridas que esses clientes fizeram. Então, esse join, ele faz sentido, não é? Ele está, na verdade, não conectando todo mundo com todo mundo, mas somente conectando as corridas com os respectivos clientes. E é para esse tipo de coisa que o join funciona. Ele serve para você ligar duas tabelas dentro de um critério que faça sentido. E o mais comum é uma chave estrangeira se ligar a uma chave primária. Então, na verdade, aqui, esse CLIAID é uma chave estrangeira, vocês lembram? E esse cara aqui é uma chave primária e eu conectei os dois para fazer um join. Esse exercício a gente vai fazer na sala. Agora, vamos ampliar mais a questão. Imagine que a gente quer saber quais são os modelos de táxi que há por aí, certo? Então, dentro da minha tabela de táxis, quais são os modelos de táxi que há? Eu poderia dar um SELECT MODELO FROM TAXI, concorda? Ou seja, eu tenho a tabela de táxis, eu podia recortar a coluna modelo. Eu queria que vocês pensassem comigo qual é a limitação dessa solução. Pensou? O que vai acontecer? Da forma tradicional, né? Então, vamos puxar aqui o notebook. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, dá pra rodar as coisas que eu mostrei. Essa aqui é o produto cartesiano, tá vendo? Então, se você rodar, você vai ver lá um produto cartesiano. É claro que essa tabela é bem maior do que a que eu usei no slide. Aqui tem aquele join implícito, tá? Que você pode rodar aqui. Aí você vai ver que ele vai casar sempre em chave primária com chave estrangeira. Agora, esse é aquele do modelo de táxi. Vamos rodar ele pra ver o que vai acontecer. O que você vai perceber aqui... Ah não, desculpa. Essa aqui é sem destacar o modelo. Eu tô fazendo o join das duas tabelas, né? Não, aqui tá errado. Aqui eu deveria ter deixado só o modelo. Eu tenho que mexer e atualizar esse notebook. Eu deveria deixar só o modelo. E aí aparece o modelo de táxi pra cada corrida. Esse cara tá errado. Eu vou ver lá depois se eu ajusto isso, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os modelos de táxi. Eu recortei aqui no select apenas a coluna modelo, tá? Qual é a limitação que você tá observando aí comigo? Ele repete, né? Fiesta aparece três vezes. Gol, três vezes. Porque eu falei pra vocês que o SQL, por uma questão de otimização, por default, ele não elimina tuplas repetidas. É por isso que existe o distinct. O distinct é uma cláusula que você acrescenta pra dizer assim, olha, eu não quero tupla repetida. Eu quero que você me dê só, né? Então, se eu voltar lá pra aquele comando e escrever aqui distinct, né? O que você vai observar? Você vai observar que ele só vai ter um de cada um. Ele não repete tupla. Então, quando você usa o distinct, né? Ele fica consistente com o modelo relacional. Ele só vai ter um de cada tupla. Ele não vai repetir ocorrências de tuplas, certo? A cláusula all, a gente não usa, porque o default é all, tá? Que ele vai mostrar tudo, mesmo se houver repetição, tá? Então, a gente tem esse select distinct e modelo frontaxe, que é o que vai fazer a gente ver somente um de cada modelo. Esse exercício a gente vai fazer na sala, tá? Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero saber o modelo de táxi de cada corrida, tá? Então, por exemplo, você tá vendo que tem as corridas aqui, ó, né? E aí, pela corrida, eu consigo alcançar o táxi, concorda comigo? Eu consigo chegar lá e ver. Esse DAE 6534 é esse cara aqui. E esse JDM 8776 é o outro cara aqui embaixo. Então, eu consigo, a partir da corrida, alcançar o táxi, né? E eu aí, então, consigo puxar de lá os modelos. Concorda comigo? Então, como é que eu saberia quais foram os modelos de táxi que a gente usou em corridas, né? A gente pode pensar isso em duas etapas, juntando as coisas que a gente viu até agora, né? Num primeiro momento, eu posso fazer aquele famoso join, em que eu vou pedir dados da corrida, né? E aí, eu vou fazer um join da corrida com o táxi, né? Então, no where aqui, eu faço aquele famoso join implícito. Eu digo que a placa que tá na tabela de corrida tem que ser igual à placa que tá na tabela de táxi. Ele vai fazer o join e ele vai trazer, então, pra mim, todas as tuplas das corridas com o respectivo táxi, né? E aí, eu tenho aqui a coluna modelo do táxi, eu pedi só o modelo, certo? Então, se a gente for pegar aquele exemplo do Júpiter, né? Nesse estágio 1, que eu mostrei aqui, né? Ah, não, isso aqui já é uma coisa mais avançada, é modelo de táxi por cliente. Isso já é mais avançado. Esse aqui é o modelo de táxi por corrida, né? Então, eu fiz o modelo de táxi por corrida. E aí, tá, esse aqui é uma etapa 1, né? Então, eu acho que vocês entenderam, eu não tenho ele lá, mas eu posso colocar lá, se vocês quiserem, tá? Ele vai pegar a corrida e vai me mostrar lá. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu posso colocar ele aqui no Júpiter. Tá. E posso mostrar pra vocês esse Johnny. Tá. Então, ele vai mostrar cada corrida e o modelo do táxi que foi usado naquela corrida. Tá certo? Ok. O que eu quero mostrar aqui agora é que eu posso fazer conexão de mais de uma tabela, de duas tabelas. Eu agora quero conectar três tabelas. Então, eu quero conectar a tabela do cliente. Aqui eu estou conectando a tabela da corrida com a tabela do táxi. Agora, eu quero colocar cliente, corrida, táxi. Eu quero fazer três conexões. E isso vai ficar lindo. Eu quero conectar três tabelas, né? E é isso que eu vou mostrar agora. Então, pra conectar três tabelas, eu vou ampliar esse problema, tá? E pra ampliar esse problema, agora eu quero os modelos de táxi tomados por cada cliente. E eu quero saber o nome do cliente e não o ID, tá? Pra responder essa questão, eu vou ter que pegar as corridas, porque é ela que liga o cliente ao táxi. Aí eu vou precisar pegar o modelo do táxi, eu já fiz isso na anterior. E também eu vou ter que pegar o nome do cliente. Então, eu tenho que ligar três tabelas agora, tá certo? Então, olha só que linda essa query que vocês estão vendo aqui. Pra mostrar isso aqui, eu vou trazer aqui o meu tablet e mostrar pra vocês. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos ver como é que tá representado isso aí, né? Eu tenho aqui dizendo o seguinte. Essa expressão aqui, ó. O que ela tá me dizendo? Ela tá dizendo que o ID do cliente, que é esse cara aqui, vai se ligar ao ID da corrida. Que é esse cara aqui. Opa. Por exemplo, aqui, né? Então, a gente vai fazer essa conexão que a gente já tinha feito em coelhos anteriores. Então, essa parte sim. Só que agora, uma coisa nova que tem aqui, é que a gente tá acrescentando um segundo join implícito, né? Que é esse aqui, ó. O que o segundo join implícito tá dizendo? Que essa placa aqui vai se casar com uma placa do lado de cá. Então, dessa maneira, você tá ligando, né? Três tabelas, certo? E tá fazendo esse join entre elas, né? Então, se a gente pegar aqui o exemplo no Júpiter, tá? O que você vai conseguir ver aqui? Então, eu vou trazer aqui pra você esse que eu acabei de te mostrar aqui, né? Vou dar um run. E aí, você vai ver que ele vai ligar, né? Cada cliente, por exemplo, o Asdrubal, né? Com a respectiva corrida. E vai mostrar o modelo do táxi que ele tomou, certo? Então, ele tá pegando cada um desses caras e mostrando o modelo do táxi tomado. É importante ressaltar aqui que você vai ver mais de uma corrida, por exemplo, do Asdrubal, né? Porque aqui foi em dias diferentes, tá certo? E a mesma coisa vale pros outros, tá vendo? São dias diferentes. Então, essa aqui, essa aqui, essa aqui são dias diferentes. É por isso que ele vai aparecer três vezes aqui, tá certo? Legal. Então, esse é um passo. Eu relacionei três tabelas e era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu posso relacionar quantas tabelas eu quiser. Eu vou fazendo joins aos pares, tá certo? Agora, no passo dois, eu filtro somente as colunas que eu pedi. Eu queria saber os clientes e os modelos de táxi que eles tomaram. Então, eu vou filtrar só nome e modelo, tá vendo? Eu tô recortando somente duas tabelas, duas colunas. Então, se você vier aqui, no estágio dois, você vai ver que o resultado agora... E observem que eu coloquei o distinct aqui, né? Pra ele não repetir, porque não me interessa repetir. Então, ele vai mostrando o cliente e o modelo de táxi que ele tomou, tá vendo? Essa é a resposta dessa questão. Depois, a gente tem um recurso chamado alias. O que que vem a ser o alias? O alias é uma espécie de apelido que eu posso dar pros campos. Às vezes... Vocês viram que, às vezes, eu tenho que botar um prefixo grande? Cliente, ponto, nome, cliente, ponto, sei o quê? Eu posso dar um apelido e ficar evitando esses nomes grandes, tá certo? Então, por exemplo, quando eu chamo... Eu tenho a tabela de cliente, né? Deixa eu puxar aqui no meu tablet, que eu acho que é mais prático pra vocês verem. Tá certo? Então, se eu... Se eu... Opa! Fiz bobagem aqui. Eu não tinha terminado de riscar. Se eu pegar aqui essa tabela de cliente, vocês vão ver o seguinte. Eu renomeei aqui, né? Um... Uma... Uma certa... Um certo campo, né? Que é o campo cliente. Então, eu criei aqui o... Eu disse que cliente é igual a CL, tá vendo? Então, aí eu posso usar CL aqui no lugar de cliente, pra me referenciar aos campos da tabela. A mesma coisa eu fiz com corrida, certo? Opa! Desculpa. É, é. É. Porque, na verdade, eu fiz assim, né? From cliente, e aí do lado eu boto o alias, que é CL, né? Eu posso botar o AS ou não, né? É, aqui tá escrito sem o AS, com o AS, mas não tem o AS. É porque, na prática, é assim, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que esse é um outro bug do meu slide, que eu vou ter que corrigir. Mas... Vamos ver. É, não tem, né? É, na prática, é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que seria. É, por exemplo, eu posso... Ao invés de... Aqui, eu posso botar assim, AS, se eu quiser. AS, se eu quiser, né? AS, CL, né? Então, eu posso substituir as ocorrências de cliente por CL. Tá vendo? Em todos os lugares aqui. É basicamente isso. E aí vai ficar mais fácil, né? Me referir a ele. Fica mais compacto. Tá vendo? Ele funciona do mesmo jeito. Mas o AS também é opcional. Eu posso botar só cliente CL. E ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá certo? Então, na verdade, aqui devia ter com o AS e sem o AS, pra vocês entenderem. Mas é basicamente isso. O cliente virou CL, o Corrida virou CO. E eu posso usar pra simplificar a minha escrita. Tá certo? É... Então, ah... É, por alguma... Aqui tá certo, ó. Com o AS, tá vendo? E aqui é sem o AS, tá? Ok. É... Você pode usar o Alias, às vezes, pra se referenciar a mesma tabela duas vezes, tá? Eu vou mostrar isso num próximo vídeo. Não vou fazer isso agora. Porque é uma operação um pouco mais complexa. Então, eu vou mostrar mais pra frente como é que você usa isso para mais de uma tabela. Tá certo? E essa questão lida justamente com isso, tá? É uma questão que, se você quiser, você pode dar um pause e dar uma lida. Eu vou resolver depois essa questão, mas é uma questão que uma tabela precisa, de uma certa maneira, aparecer como se fosse virtualmente duas vezes, né? Ela mesma aparecer como se fosse virtualmente duas vezes, pra eu poder fazer relações desse tipo. E aí eu vou ter que usar o Alias pra fazer esse tipo de coisa, tá? É... E aí eu... Aqui eu vou mostrando como é que eu faço essa relação. É uma questão complexa que eu não vou resolver agora, tá? Por último, eu queria mostrar pra vocês o Order By. O que é o Order By? É um cara que ele ordena o resultado da minha saída, tá? Então, por exemplo, imagina que eu escrevo o SelectNomeFromClientOrderByNome, tá? O que eu vou ter como saída? Ele vai ter uma saída ordenada por nome, tá? Então, deixa eu puxar aqui o Júpiter, né? Tá aqui o Order By, tá? Então, se eu der um Run aqui, você vai ver que ele vai sair em ordem, alfabética de nome. Note que eu recortei só a tabela nome e ele saiu em ordem alfabética, porque eu dei o Order By, tá? É... Aí, cliente... Eu quero saber o cliente e os modelos de táxi tomados, tá certo? É... Então, o Order By, pra mim, por exemplo, lembra que eu falei o nome do cliente e o modelo que eu fiz na última questão? Eu queria saber qual seria a diferença se eu desse um Order By modelo somente, ou, e eu posso fazer isso, dar um Order By modelo e nome, tá? O que que diferencia ele ali na consulta? Pensa aí. Pensou? Então, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver essa consulta aqui, ó. Em que eu dei o Order By modelo, tá? Então, ele vai mostrar pra mim, é... Não foi? Ah. Ele vai mostrar pra mim o cliente e o modelo. E o cliente tá ordenado... O modelo tá ordenado alfabeticamente, tá vendo? Só que o cliente tá misturado, né? Não tem uma ordem dentro de cada modelo, né? Não tem uma ordem específica, certo? Aí, eu posso fazer o Order By modelo nome, por exemplo. Se eu fizer isso, você vai perceber o seguinte. Que ele vai... É... Colocar modelo... E dentro do mesmo modelo, Fiesta, por exemplo, tá ordenado por nome. Tá vendo? Primeiro Doriana, depois Kinkas. Aqui Gol. Primeiro Asdrubal, depois Kinkas. Santana, Kinkas. Entendeu? A apresentação melhor, talvez, se fosse com o nome à direita. Assim, seria todos os Fiesta e os nomes ordenados. Todos os Gol e os nomes ordenados. E assim por diante. Tá? Então, o Order By você pode fazer por mais de um campo. Que ele vai fazer por ordem de prioridade. Então, esse aqui é ordenado por modelo, mas não por cliente. Esse aqui é ordenado por modelo. E para cada modelo, por cliente. Se eu fizesse ao contrário, né? Então, eu fizesse Order By nome e nome modelo, o que que alteraria? Então, eu inverti, né? Lá eu estava fazendo o primeiro modelo e depois nome. Agora, eu fiz nome e cliente. Aqui ele vai virar. Você já deve ter percebido. Ordenado por nome do cliente, mas o modelo sai aleatório. E aqui é ordenado pelo nome do cliente. E quando o cliente repete, ordenado pelo nome do modelo, né? Então, você está vendo que a ordem que você vai botar as colunas no Order By também é significativa. E você tem que prestar atenção nisso, tá? Bom, aqui está em construção porque a gente já terminou essa sessão, tá certo? Nos próximos vídeos, a gente vai ver coisas mais avançadas nessa parte de Select. A gente vai falar sobre Join, Explícito e outras coisas mais. Tudo bem? Esse é o endereço da minha página, se você quiser mais informações. E essa é a licença. Obrigado.